Loucura, 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 galera! Palhaço Tutu se encontra aqui no Complexo Crocobit E eu tenho a satisfação de receber do meu lado um dos melhores e maiores humoristas do planeta O cara já morou nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Noruega, na Alemanha É na rua, né? Na Rússia também Na rua também Na Alemanha, ali na serrinha Amadeu Maia estourado, olha aqui quem tá aqui do meu lado, ó Meu Palhaço Tutu! Que alegria ver você sorrindo aqui na Crocobit Muita gente das minhas redes sociais sabe do problema psicológico que eu tô passando As crises de pânico E na reabertura das barracas de praia Nada como eu vim nessa barraca que eu amo de paixão, que eu tenho carinho Faz parte da minha vida E é um canto bom pra você relaxar e desaparecer um pouquinho, né não, Tutu? É assim, olha, pra quem não sabe Amadeu Maia já pegou coronavírus Já pegou liseira vírus Agora ele tá com dinheiro vírus Ah, essa parte aí eu não peguei não Eu já peguei curuba, já pegou curuba? Não, curuba vírus? Não, curuba, tem bicho de pé, já pegou bicho de pé? Ah, bicho de pé eu já peguei Meu amigo que já pegou essas coisas aí Bicho de pé é bom, agora eu tô aí na agulha pra pegar aquela cédula de 200 Mas eu tô do lado Você pegar um cartão de visita da mão de outra pessoa Ninguém tá mais com essa confiança Então hoje o cartão de visita, ele vai ser digital Você só vai encostar ou no seu aparelho de celular Pá, encostou Ou você vai botar na sua carteira Ou ele pode ficar dentro da tua carteira E aí alguém pede seu cartão de visita Você só faz tudo E ele passa o seu telefone, seu Instagram Em breve vai estar nas minhas redes sociais Deu valor, compadre Olha, você é dono de empresa, você é dono de restaurante Dono de barraca Também pode acessar também o cardápio O cardápio através dessa tecnologia A pessoa não fica pegando não, o cardápio não Por exemplo, o cara fica pegando, 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 pegando não, não, né? E não pega mais É a tecnologia NFC Que é aquela mesma tecnologia usada em alguns cartões de crédito que você só encosta Por exemplo, se eu botar aqui no meu celular O seu cartão de visita O meu cartão de visita Aí tu encostar o teu cartão de crédito, o meu cartão Passa 10 reais Não, aí eu vou dizer Tu não dá teu telefone, eu só encosto Aí o telefone passa Encosta o telefone Olha aí Lançamento de primeira mão Daqui a pouquinho vai estar Tá chegando, tá chegando o estado de Deus Tá chegando, tá chegando New York Times Ó, e outra coisa Daqui a pouquinho todas essas informações vão estar no meu canal do meu YouTube E vai estar no meu Instagram Qual o teu Instagram é, Madeu? Arroba Madeu Maia Me marca lá que eu vou repostar você também Obrigado de te seguir Na hora E tem YouTube? YouTube Coffee Break Wifi Amadeu Maia Aí lascou agora Fala devagar Coffee, coffee de café Coffee Break Amadeu Maia É W-I-T-H Wifi é como se fosse assim Café Parada por café com Amadeu Maia Ah, parada por café com Amadeu Maia É, mas em inglês é Coffee Break Wifi Amadeu Maia Coffee Break Wifi Amadeu Maia Ok E Palhaço Tutu também É só que eu entrar no Instagram Arroba Palhaço Tutu Né? No meu YouTube é Palhaço Tutu E se você tá vendo Já botaram no seu YouTube? Já, já botaram Duas vezes Já no meu YouTube É Mas se você tá fora do país Aí você vai entrar em contato comigo Pelo telefone O código É 85 Aí você vai ligar 999 807995 E você vai contratar o Palhaço Tutu Se quiser levar O Amadeu Maia de quebra O homem é pago em dólar Eu sou em real Eu tô em dólar também Eu tô em real também Ai papai Vamos dar um beijo Amadeu Tchau Amadeu Amadeu